Meninos, quando vocês se conheceram na rede social, rolou uma sintonia logo de cara ou demorou um pouquinho assim pra vocês começarem? Não, rolou. O Fernandinho é um cara que, eu falo pra todo mundo, a gente se completa em várias coisas, em temperamento, em aptidões dentro da música, coisas que a gente faz, a gente se completa muito. Então, eu acho que isso é bacana, porque acaba sendo um casamento. Toda vez a tempestade passa e você volta para os meus braços, a vida não é só fantasia, a vida não é feita de ilusão, o amor é bem mais forte que a força de um furacão. Procaba, eu queria falar um assunto agora sério com você, sem brincadeira, que a gente gosta de brincar, mas falando sério, você venceu o câncer na tireoide e por que você resolveu dividir esse momento? Porque muitos artistas, às vezes, acabam escondendo isso, né cara? Por que que você abriu isso pras pessoas que te amam, que curtem teu trabalho? Eu acho que pra servir de exemplo, pra passar... Primeiro porque eu acho que ajuda a pessoa a se diagnosticar, né? O que que me levou a descobrir isso, né? Eu achava a princípio que eu tava engordando, emagrecendo, com uma variação muito forte, isso me levou pro médico, e daí o médico mandou fazer um cheque lá e apareceu esse... Porque câncer é prevenção, né? Então eu acho que quando você fala disso, você tá ajudando as pessoas a se prevenirem também. Isso abriu um leque de muita coisa, a gente passou a ajudar essas causas, a gente se engajou mais nessa causa, junto com o hospital, por exemplo, de câncer de Barretos, entre outros hospitais que a gente ajudou, começou a conhecer mais e começou a levar mais pessoas. A gente passou a encontrar muitos fãs, né, na estrada, que falaram, ah, Sorocaba, eu tive a mesma coisa que você teve, e agora eu tô tratado. E eu fui abençoado, porque o câncer de tireoide é um câncer muito tratável, né? Entre todos os cânceres que tem, o mais brando, é o mais tratável. Então eu me senti abençoado assim, mas não me deixou de fora disso, de me engajar nessa causa, e eu quis fazer com que as pessoas entendessem essa questão da prevenção. Então amadureceu muito. É, então, eu não imaginava que você ia ter essa coragem de verdade, porque muita gente esconde, e foi muito especial mesmo, que bom, que bom. Legal contar essa história, legal contar essa história. E legal estar aqui pra mostrar tudo isso, né, gente? Pra onde nós vamos agora? O que que nós vamos mostrar agora? Mas posso só mostrar aqui antes essa sala? Que é bonita essa sala. Vamos lá. É bonita essa sala. Posso mostrar? Ô, Sorocaba, é legal mesmo, Fê, é muito legal aqui. É, pô, isso aqui não tem mais. De que ano essa casa? Muita tida? Ela tem 40 anos, essa casa. Bom, isso aqui... Não precisa fazer o estúdio, não precisa fazer o tratamento. Não, isso aqui é... Você constrói uma casa, você desmontar isso aqui, isso aqui é um batente, não existe. Isso aqui não existe mais. Isso é madeira de... A porta, né? Mas você se reformou, você não fez nada? Não, eu fiz uma sorte em três, isso aqui é muito conservado. Olha os tetos, tem um cara que ficou pintando isso. Gente, olha esses tetos, imagina o trabalho do cara que fez isso. Você acha que ele tá coradinho ou não? Quem? Não, fala sério, tá ridículo? Você passa a mão, Rodrigo, sai tudo. Aí que eu tenho que ficar fazendo, tem que ficar... Tá bom. Vai, vai, vai se ferrar, você tá no sacanagem comigo. Vai, chega, vai pra lá. Meninos, vocês têm 12 anos de carreira, 12 anos de amizade, né? Passam muito tempo juntos, mais do que com as namoradas, com as mulheres. Eu tenho certeza que vocês se conhecem melhor do que muitos casais, né? Tô falando alguma mentira? Não. Não, é isso mesmo, né? Quem é o mais teimoso dos dois? Quem é o mais teimoso? Ele ou você? Sim! Ele. Bem mais teimoso. Bem mais teimoso. Por quê? Ah, às vezes ele teima com uma coisa do show, ele olha pra trás, vê o painel de LED parado, alguma coisa que aconteceu. É verdade? E aí ele fala que o problema é um, e aí os meninos falam que... Isso é perfeccionismo, é outra coisa. Não, mas aí ele fica discutindo, que o cara fala, não, isso acontece por isso. E ele fala, não, acontece por isso. Ele dá um monte de técnico, né? Quem é o mais bagunceiro? Bagunceiro? É. Não, precisa nem pensar, é você mesmo. Sorocaba. Não, é você. Sorocaba. Bagunceiro é você. Sorocaba. Ai, ai, ai. Por quê? Sorocaba. Primeira vez que eu... É ele? É ele, disparado. Primeira vez que eu conheci o Sorocaba, eu cheguei lá em Londrina, no apartamento dele, ele tava com umas... Eu olhei assim, parecia que tinha um morto no chão, assim. Porque ele tira a bota junto com a calça. Já pisando na calça. Já pisando na calça. Ai, ele sai da calça, não sei de que jeito, que a calça fica certinha com a bota, assim, no chão. Ai, eu olhei aquilo, eu falei, velho, a metade do cara tá aqui. Eu faço isso até hoje. Você faz isso? Eu piso no calcinha da bota, ela já sai junto com a calça. Já sai da calça, já sai, já fica ali no chão. Eu assustei. Pior que é verdade. Quem que dorme menos? Quem que dorme menos? Sorocaba. Ah, vai se ferrar. Não. Não dorme menos, Sorocaba. É revoltante. Por isso que ele tem mais dinheiro, ele dorme menos. Entendi. Trabalha mais. Trabalha mais. Trabalha mais. Perfeito. Quem que é mais, assim, quem sempre foi mais paquerador? Sorocaba. Sorocaba também. Sempre arrumou nada mais. Puxa, agora ele tá quieto, porque... Agora tá. Sempre foi impossível. Mas era... Era terrível. É verdade isso? Não, o Fernandinho também era pau a pau, mas é verdade. Você é tudo mais. Você é mais bagunceiro, você dorme menos. Você foi o cara sério e Sorocaba namorava por DDD. É. DDD. O DDD, 45, tem uma namorada. No 32, no 31. É muito safado. É muito safado. Depois vocês vão cantar, né? Então preparamos um negócio. Ó, tá preparando o churrasco. Né, gente? Churrasco, cantoria. Tá ótimo. Churrasco, cantoria. Hoje você tá conhecendo o Aras, que se Deus quiser, se tudo der certo, vai ser a casa no futuro do Sorocaba, que é pra cá que ele quer vir. Quem dos dois que toma mais? Eles estão muito irritantes. Principalmente o Fernandinho, tá muito mentirosinho. É tudo o contrário? Tudo o contrário, é. Isso aqui é o Zé Cachaça, que eu sou. Então, ó, tudo o que o Fernando falou é o contrário. É o contrário. Só inverter. É ele. Ele é o mais bagunceiro, ele é o mais cachaçeiro. Mais cachaçeiro. Quer mais? Ele é o que não dorme quase nada. Que não dorme quase nada. Eu vou fazer câmera escondida o dia que ele estiver tropeçando. Pode fazer, pode fazer. Aqui pelo Aras. Podemos ir aqui? Vixe. O que foi? Parece que tá meio rasgada essa roupa minha, mas não dá nada, não. Não, tá bonito, tá bonito, faz parte. Quer trocar? Ô, Luzinho, Luzinho. É, não vai dar cuidado. Quer trocar a roupa dele? Tá estranho? Tá estranhíssimo. Não, tá estranho. Parece que você dormiu na rua. Parece que você dormiu na praça. Isso aí é o jeito que o Rodrigo quis dizer pra você. Vai se trocar. O que é rasgada minha roupa? Você não quer trocar? Você quer trocar? Ah, eu quero. Então vai, vamos trocar. Também quero trocar também. Oi? Ah, também quero. Todo mundo quer. Vai, vamos trocar aqui. Só eu vou ficar igual? É, porque tá valendo tudo. Não, por nada. Tá bom. Cadê o Marquinho? Oi? Tem a minha mista? Marquinho! Traz roupa aí pra mim. Luizinho. Não, o Marquinho tá trazendo. Luizinho. Tôneu. Tem que você quer uma camiseta? Aqui. Como que rasga isso? Agora dá uma... Só tira o brilho só pra mim. Ah, tá piorando? Ficou mais rasgado ainda? O quê? Tá piorando. O que que tá piorando? A roupa tá desmanchando. Não, arruma lá. Tá, tá. E tá aparecendo um pedacinho da teta. Pega mal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá aparecendo um pedaço da teta. Pedaço da teta. Deixa eu ver. Tá, tá bom. Tá, tá bom. Quatro! Olha lá. Quatro! 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 Olha lá, Rumi. Deixa eu ver. Ficou bom? Olha ali, olha ali, olha ali, olha o que ele fez. Como é que vai fazer entrevista aqui? Gente, é o seguinte. Agora, o que que vai acontecer? A gente tá vindo pra outra sala aqui. E quando chegar aqui, nós vamos começar a olhar os porta-retrato. E eu vou mostrar os porta-retrato que não tem nada a ver com a história deles. E o Fernando vai começar a falar desse porta-retrato. E eu vou agora fazer meu cabelo pra lá. Vou mudar o cabelo pro outro lado. Muito bem, agora nós vamos mostrar uma nova sala, que é uma sala... Aqui é uma sala da lareira. Sala de leitura, sala da lareira. Ô, Sorocaba, eu não acredito que você já pegou essa casa absolutamente desse jeito. Já. Você não fez nada? Não, não. Não fiz nada na casa. Gente, mas isso aqui... Olha, poucas vezes eu vi uma fazenda tão linda. Mostra aí todos os cômodos dessa fazenda. É muito lindo. É bem legal. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, meninos. Hoje, depois de tanto sucesso, depois de 12 anos de carreira, depois de tanta coisa que vocês já fizeram pela música, vocês imaginam a vida de vocês um sem o outro? Ah, não. Vocês conseguem? Não, não, não. Vocês são partes de um todo, né? Eu não consigo ver... Porque eu não consigo ver vocês... A gente tem hobbies diferentes, às vezes o estilo de vida, às vezes diferente um pouco do outro, mas separados não. Vocês se completam, né? Falando de música, a gente tá sempre junto. E a gente é muito gozado porque a gente passa muitas vezes férias juntos, a gente viaja junto. É difícil isso, assim. Às vezes tem duplas que são irmãos e não fazem o que a gente faz junto. É verdade. A gente tem amizades, amigos que são incomuns muitas vezes. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo e a gente se vê.